Se você quer acompanhar o trabalho, mais um cavaquinho aqui na minha loja virtual Emerson Brasa Music.com.br Cavaquinho aqui da marca Frente Cortez Se liga no som rapaziada Cavaquinho, caixa de oito, embuia, tampo e vinho alemão Escala de Jacarandrá, tampo e vinho alemão Vem aqui em buia, que é a captação blindada aqui, não dá microfonia Beleza? É isso aí, Tom? É isso mesmo, zero de microfonia Zero de microfonia aqui, garantida Beleza, cavaquinho bonitão, pode comprar na minha loja virtual Para ganhar até doze vezes o cartão, hein? A vista é mais barata, valeu, valeu